Lisura, reputação ilibada e honestidade. Essas são as principais características que entusiastas da candidatura de Geraldo Alckmin à presidência atribuem a ele. Neste domingo, o Jornal Folha de São Paulo traçou um raio-x de um grupo diversificado de 11 eleitores do Tucano. Denúncias contra o presidenciável são dribladas por ele sob o argumento de que não passam de indícios jamais comprovados. Pois é, essa mesma sabatina ali com os eleitores do Geraldo Alckmin mostrou que eles têm em relação a ele aquela percepção que consagrou o apelido picolé de chuchu. Acham que falta ele ímpeto, que falta liderança, são os atributos negativos apontados por essa mesma conversa. Na verdade é uma conversa que a Folha de São Paulo tem feito com eleitores declarados de vários candidatos. O que os leva a votar naquela pessoa. No caso do Alckmin, esse fato de não ter uma ligação direta com escândalos foi uma das razões apontadas. Mas, em contrapartida, os próprios eleitores veem nele falta de uma liderança maior. Eu queria só, é verdade, eu queria só acrescentar, pensar uma coisa quando a gente fala em eleição no Brasil em candidatos. Quando se faz, realizam as pesquisas eleitorais, e são tão comuns, né, nós assistimos isso reiterado às vezes, a cada dois anos é sempre a mesma coisa, nós temos eleições regulares a cada dois anos. Mas no caso da eleição presidencial em particular, o que chama atenção é a escolha do candato A, B, C, D, E, não importa. E por que escolhe? Quais são as ideias do candato? Os candidatos não têm ideia. A grande questão é que as eleições brasileiras é um vazio de ideias, é um vazio. Por exemplo, quem vai escolher Alckmin? O que Alckmin propõe para o Brasil? Como que eu posso, eu como pesquisado, de quanto que eu sou pesquisado, o Tiago veio me perguntar pra mim, quem você vai votar? Eu falo assim, olha, eu preciso saber as propostas, mas eu não sei quais são as propostas, tanto de Geraldo Alckmin, como de Jair Bolsonaro. Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa é o fato mais recente e esse é grotesco. Por quê? Porque os jornalistas hoje desesperados procurando o pensamento do Joaquim Barbosa, por quê? Nós não conhecemos um livro, um ensaio, um artigo, vão nos Twitter. Então, no Brasil, o tweet virou pensamento, uma tweetada virou pensamento. Isso é só no Brasil. E eu entendo o desespero dos jornalistas, porque tem que saber, mas o que pensa o Joaquim Barbosa? A gente não sabe. E o PSB... E tinha que saber, porque ele foi pro Supremo, porque tinha notável saber jurídico, notável. Mas eu não sou da área, mas eu desconheço, eu mais ou menos sei o que sai, né? Mas outros não conheciam um grande livro no campo jurídico. É, eu sou da área e também não conheço. Então, continuamos desconhecendo. Ou seja, o que chama atenção é que a gente não sabe o que eles pensam. O PSB está desesperado, o caso particular do Joaquim Barbosa é curioso, que o PSB quer ouvir o que ele pensa. E o Joaquim Barbosa coloca obstáculos, não quer ser atrelado ou ligado ao pensamento do partido. Mas nós não sabemos o que o PSB pensa, porque em termos de estrutura partidária isso é desconhecido. A sua visão de Brasil não é pegar um programa. Qualquer programa nós escrevemos aqui em meia hora. Eu já vi programa, o primeiro programa do PFL, o programa econômico, do antigo Partido da Frente Liberal, foi escrito por um assessor da FEBARABAN. Um jornalista, o senhor Bornhauser pediu pra ele, falou assim, escreve o programa econômico. Ele sentou e escreveu em duas horas. E o pior é que saiu o programa. Eu não vou dizer quem é o jornalista, mas foi assim que escreveu. Então, dá pra alguém, alguém mata e escreve. Mas o PSB pensa o quê? E o Joaquim Barbosa pensa o quê? Como é que ele quer ser candidato para o Brasil do Brasil se nós não sabemos o que ele pensa? Ele é uma espécie de esfinge. Dá pra ser decifrado. O que pensa Joaquim Barbosa?